Vou fazer um vídeo sobre o agronegócio. Bom, então qual que é a minha tese? A minha tese é que o agronegócio é a principal locomotiva da economia brasileira. A gente olha pelo FMI, as transações correntes do Brasil devem cair bastante, tá? Ficar bem negativo nos próximos anos. Mas por que que não tem perigo? Se você olhar assim, tá? Vai achar que a gente tá correndo um grande risco. Mas vou explicar pra vocês por que que não há risco algum. Bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar as contas e separar elas por partes. Existem três setores básicos, que são o agronegócio, a mineração, principalmente minério de ferro, e o petróleo, tá vendo? Os combustíveis. Então esses aqui, eles praticamente não variam com a variação cambial, eles são praticamente fixos. Então o grande problema que o Brasil tinha, por volta, na primeira e segunda choque do petróleo, nós éramos altamente dependentes de petróleo. Então foi isso aqui que arrebentou com a gente na crise da dívida externa, na década perdida, tá? Mas a Petrobras conseguiu aumentar a produção, descobrir novos postos, agora o pré-salta, e também existe o etanol aqui, ó, que tá no agronegócio. Então a estrutura brasileira básica está totalmente saudável. E o que que tá variando? Varia-se a manufatura. A manufatura é que tem grande variação com o câmbio. Então agora, como o real se valorizou, o saldo comercial cai e junta com as viagens para o exterior, aquele saldo de serviço, tá, que aparece nas transações correntes, então dá aquelas transações correntes negativas. Mas tá tudo sob controle porque o básico, principalmente o petróleo, tá sob controle. Coisa inversa acontece com os Estados Unidos. Olha só, a agricultura deles até que é boa, tá? Mas os combustíveis são altamente negativos. E as manufaturas também, eles não conseguiram ainda reverter a situação. Então os Estados Unidos estão basicamente encalacrados, tá vendo? Porque o petróleo, eles não conseguem virar com o câmbio. Então eles vão ter que exportar muita manufatura para compensar o déficit com o câmbio. Então isso aqui, eu acredito que vai ter que ter uma desvalorização de uns 50% do dólar para resolver o problema lá. Olha só como que aumentou as exportações do agronegócio brasileiro depois que a China entrou para o EMC. Então o efeito China tá alavancando o agronegócio e o agronegócio é que segura o Brasil. O agronegócio, então, ele valoriza o real. E no que ele valoriza o real, ele dá poder de compra para os assalariados brasileiros. É por isso que o pessoal tá viajando para a Europa, para os Estados Unidos, para fazer compra. É porque o agronegócio, depois que a China entrou para o EMC, tá vendo? Ela valorizou muito. Isso aqui é a quantidade de reais que a gente precisa para comprar um dólar. Nós já chegamos a precisar quase seis reais para comprar um dólar. Se você corrigir, tirar as infrações, tá? Então a situação agora para nós brasileiros está muito boa. Até mesmo a pequena reversão que está agora, 1,91, nem chegou a 2. Então essa subida do dólar aí é altamente saudável, tá? Dá uma subidinha para poder tornar os nossos produtos mais competitivos. Não precisa subir lá em cima, mas também não precisa ir muito para baixo, porque senão realmente dificulta as exportações, principalmente as manufaturas. Mas por que a agricultura brasileira está tão boa? É porque houve uma revolução agrícola. Descobriu-se novas máquinas e equipamentos que dão mais eficiência para a agricultura brasileira. Adubos e defensivos, sementes geneticamente modificadas e os cientistas da Embrapos que estão arrebentando. Então com isso a agricultura brasileira se tornou muito mais eficiente e a produção em milhões de toneladas, tá? Pela Conab lá, está a linha de tendência muito forte de alta. É isso aqui que é a grande vantagem do Brasil no momento. Os preços da agricultura, isso aqui é preço internacional, tá? Eles vinham caindo lentamente e depois como a revolução agrícola ganhou muita força, ela caiu muito rápido. O que significa isso? Significa que ela encontrou o preço do petróleo. Vou tentar mostrar para vocês aqui, olha nesse gráfico. Aqui em cima o preço da comida, aqui embaixo o preço do petróleo. Aqui em 2003 o preço do petróleo ficou mais caro que o preço da comida, mesmo com o custo da produção agrícola caindo, tá? Ele caía cerca de 3% ao ano e o preço do petróleo veio aumentando cerca de 3% ao ano. Tudo isso já tirado da inflação, tá? Agora então o petróleo está definitivamente puxando os preços agrícolas para cima. A gente pode ver com mais precisão nesse gráfico aqui que eu ampliei para vocês, tá? Então o agronegócio brasileiro está tranquilo porque o petróleo nunca mais vai baixar. Porque o petróleo está acabando. Então é preciso o etanol para produzir energia. Pelo menos uns 10, 20 anos. Se descobrir uma célula fotoelétrica aí para substituir o petróleo, aí realmente o Brasil corre isso. Porque você pode botar a célula fotoelétrica no deserto, você não precisa de água. A grande vantagem do Brasil é sol, água e terrenos férteis. Se você descobrir uma célula fotoelétrica barata, já existe, né? Mas não tem viabilidade econômica ainda. Aí arrebenta com o Brasil. É isso que a gente tem que ficar de olho. Aqui tem também, ó, só depois de 2 mil, o preço do petróleo e o preço da comida, tá? Então apesar da recente queda, hoje mesmo parece que caiu, mas a tendência de longo prazo, de curto e longo prazo é de alto. E o FMI está preocupado com isso. Aqui está ampliado, tá? O petróleo andou subindo mais que a comida, mas a comida, olha, vocês podem ver que ela já bateu o pico de 2008, enquanto o petróleo está bem abaixo. Então a comida está subindo mais lentamente, mas com mais consistência. Então qual é a conclusão que a gente chega? Comida e biocombustíveis vão garantir o sucesso do agronegócio brasileiro. Por que biocombustíveis? Porque o petróleo está puxando e a comida, agora o preço dos alimentos vai seguir o dos biocombustíveis. Tem uma falácia que fala que produzir biocombustível não aumenta o preço da comida, é mentira. Quando o petróleo sobe de preço, as pessoas começam a plantar mais carne e deixar de plantar comida. Então acaba subindo o preço de tudo, senão todo mundo vira pro etanol. Então no longo prazo está havendo uma convergência de preços de alimentos e de petróleo. O petróleo está puxando o preço da comida para cima. Outra conclusão que a gente chega, o sucesso do agronegócio vai garantir o novo milagre econômico brasileiro. Então o Brasil vai viver um novo milagre e esse sucesso está garantido pelo agronegócio. Então o pessoal fica metendo pau nos fazendeiros, mas os fazendeiros é que estão proporcionando essas viagens para o exterior, comprar carro importado. A gente tem que agradecer aos fazendeiros. O agronegócio é a grande locomotiva. Falou, maçada!